Todo consumidor precisa saber dos seus direitos, isso porque as reclamações e denúncias não param de chegar no PROCON em todo o país e em Teresina não é diferente. Um levantamento foi feito pelo PROCON Municipal e mostrou que quase 1.600 pessoas tiveram atendimentos no primeiro semestre deste ano. Mas as reclamações chamam a atenção, isso porque elas são casos mais sérios que demoram cerca de 120 dias. Foram 570 audiências realizadas com taxa de 83% de resolutividade. Dessas audiências de conciliação resulta um acordo, esse acordo pode ser frutífero e pode ser infrutífero. Quando o acordo é frutífero, nós levamos lá para somar com o percentual de resolutividade. E aí nós alcançamos um bom percentual de resolutividade. Para fechar o percentual, nós colocamos aí 83%. Significa que pouco mais de 17% são demandas que encaminhamos para o Poder Judiciário. Na prática, o que acontece? Um órgão como o PROCON acaba sendo um funil. Nós acabamos por auxiliar o Poder Judiciário no descongestionamento de processos. Existem áreas que lideram o ranking de atendimento do PROCON, como as áreas de serviços essenciais, com água, luz e telefone. No top 2 estão áreas de instituições bancárias. E no top 3, o comércio, seja o físico e o virtual. É uma consequência lógica os serviços essenciais estarem, digamos assim, num patamar aí de reclamações. Porque isso é bom deixar bem claro que não significa dizer que existe uma má prestação desses serviços. Não é isso. Significa que existe uma maior quantidade de consumidores que utilizam desse serviço. Nós temos a resolução desses problemas, seja através de telefone, seja através de carta e chegando até a audiência de conciliação. Então, para chegar até a audiência de conciliação, tem que ser algo complexo. Quando é algo mais simples, até num simples telefonema a gente consegue resolver, consegue solucionar. Para realizar uma reclamação, é fácil. Pode ser presencial, indo na rua Manuel Nogueira Lima, 1347, Jóquem, ou de forma virtual, pelos e-mails Proconteresina, arroba gmail.com, ou retornoproconthe, arroba gmail.com.